Olha aqui, a gente está no McDonald's, tá eu e minha filha? Cheney, diga oi! Ele vai fazer um pedido, deixa eu falar pra vocês. Há uns tempos atrás o pessoal do McDonald's fez uma greve, falando que eles não conseguiam viver com um salário mínimo aqui em Nova York, acho que era doito e pouco dez dólares a hora, eles queriam ganhar quinze dólares a hora. O McDonald's respondeu ao invés de contratar mais gente pra trabalhar ali eles colocaram essas máquinas aqui, agora a gente faz o pedido todo nessas máquinas e mandou um monte de gente embora. Vamos pegar o pedido Ok, vamos comer, certo? Ok, então o que você quer? Todos eles de sua parte. Querem um pedido? Você quer um pedido de chefe? Não. Não? Pachapes. Pachapes, ok. Beleza? Ok, você quer gogurt, apple slime? Hello Kitty ou Pokémon? Ela vai olhar aqui, o que ela quer de brinquedo? O que ela quer de brinquedo? Ela tem os brinquedos. Olá! Tchau, vamos para ir rápido. Hello Kitty. Ok, Hello Kitty. Ok, então temos um 4-piece chicken nugget com frio, ketchup, apple slice Hello Kitty e a chocolate milk? Ok, agora é meu turno. E agora é meu turno. Chiquinho e o peixe. E agora é meu turno. Eu vou pegar o nosso cabelo. Você quer o sanduíche? Não. Então, vamos pegar o lugar, por favor. Um, pegar o seu pedido. Deve para um segundo. E agora é meu turno. E agora é meu turno. Agora tem que pagar. Tem o preço, tudo, as calorias. Muito importante que apareçam as calorias em tudo que tem aqui. Ainda tem que pagar. Proceed to check out. Shanna stay here. Daí eu vou pagar com cartão. Pagando. Imprime o recibo aqui embaixo. Eu pego o recibo, tem o número de pedido. Daí eu vou lá, vou ali e pego. Fácil, né? A gente sentou para comer. Ela está com o chocolate dela. Veio um brinquedo. Veio dois, na verdade. Tem um Hello Kitty também. Batata. 4 chicken nuggets. Não sei como chama no Brasil. Chicken nuggets. Maçã fatiada. E o meu sanduíche. Que é de... Hey, wait! Que é de... Como chama? De frango? Tudo isso ficou, o quê? Dez e pouco? Dez dólares e... Dez dólares e um pouco, um tanto centavos aí. Não sei quanto. Mas agora a gente vai comer. Tá.